Vai! Saída de estrangulamento em pé. Vou utilizar o meu polegar. Vou fazer uma vez rápida e uma vez bem detalhada. Agora vamos mostrar a parte detalhada do movimento. Pegou polegar com polegar. Aqui eu vou trabalhar a membrana interócea dele. Fazendo esse movimento no meu cotovelo para baixo. E sabe, indo na membrana, fazendo que ela gire. Ao mesmo tempo que ela gire, eu vou pegar o polegar, vou torcer. Vou entrar uma chave no braço. Aqui eu posso também algemar o meliante, segurar e chamar o reforço.